Música Hora de conferir a previsão do tempo e quem conta pra gente é a Samanta Linhares da Somar Meteorologia. Olá Yasmin, muito boa noite, boa noite a todos. Esta foi a semana mais quente do mês e consequentemente a mais quente do ano no estado do Rio de Janeiro. Uma massa de ar mais seco deixa o tempo firme em grande parte do estado e as temperaturas máximas passam até dos 40 graus em algumas regiões. Na capital, nesta sexta-feira, a mínima é de 22 e a máxima é de 41 graus. 41 graus também no sábado e 40 graus é a máxima para o domingo. E em Teresópolis, nesta sexta, tempo muito firme, mínima de 17 e máxima de 29 graus. No sábado, os termômetros alcançam os 30 graus na região.